Taxistas de Belo Horizonte, Contagem, Sabará, Ibirité e Ribeirão das Neves protestaram hoje contra o transporte clandestino. O protesto foi no centro da capital, eles querem mais fiscalização e exigem a volta do direito de rodar nas pistas exclusivas do MOV. Os taxistas cercaram a Praça da Estação e formaram uma fila tripla na Avenida dos Andradas. Cerca de 500 motoristas da classe de Belo Horizonte, Contagem, Sabará e Ribeirão das Neves aderiram ao movimento. A paralisação tem como principal objetivo dizer não ao transporte clandestino. Olha, caiu 40% do nosso rendimento na capital. O que acontece é que esses veículos de placa cinza trabalham com aplicativo irregular e esse aplicativo infringe uma lei federal 12.468. Essa lei diz que é de uso exclusivo o transporte feito por táxi remunerado. Os motoristas também estão contra a unificação das praças de trabalho que hoje acontece em BH e mais três cidades da região metropolitana. Quanto eles precisam trabalhar, quanto a gente também. Só que eles têm que estar na cidade deles, não na nossa. O convênio com o Departamento de Estradas e Rodagens para que a BH Trans e a Guarda Municipal passem a fiscalizar, autuar e punir os infratores. Além dessas reivindicações, os taxistas também lutam por algumas adequações no serviço. Tudo na tentativa de atender melhor o usuário. A criação dos pontos de táxi no período noturno. E o direito de poder usar a pista do MOVE para ir ao aeroporto, para ir à região da Pampulha e as regiões onde o MOVE tem a pista exclusiva. O protesto recebeu ainda apoio de taxistas do Rio de Janeiro, onde o transporte irregular também é uma realidade. E a gente tem que achar uma solução, seja através da justiça, seja através das mudanças de leis federais que caiba em todo o país. Em Carreata e Buzinaço, os taxistas seguiram para a porta da Prefeitura. Transporte irregular tem que ser coibido mesmo, mas o restante das reivindicações bem negociada com a Prefeitura para que tudo dê certo. Vamos ver como é que está o trânsito.